O espetáculo All These But Goodies dos Contraponto no Centro Cultural de Viana do Castelo teve casa cheia e proporcionou a todos os presentes uma viagem ao mundo dos grandes êxitos desde o Festival da Eurovisão até a era dos Beatles. Foram vários os momentos, as surpresas e os convidados que surpreenderam o público num espetáculo recheado de luz, cor e muita música. Agora é uma descarga energética tremenda, porque foi nervoso meadinho e não foi só de cima do palco foi esses últimos dias todos, foi muito tempo de trabalho, muito tempo juntos mas temos uma equipa a todos os níveis, família, amigos, a nossa equipa técnica e todos os colaboradores dos nossos convidados, temos uma equipa excepcional. Tivemos mais uma vez a casa cheia, nós tivemos um tempo nos últimos dois, três anos um tempo um bocadinho com falta de disponibilidade, a disponibilidade das pessoas do grupo agora está a aumentar e isto é um bom sinal para nós, é sinal que devemos continuar a fazer o nosso trabalho porque parece que as pessoas gostam, não é? Este concerto é um conceito novo, é um conceito que nós esperamos levar além de Viana temos já um concerto marcado no Teatro Diego Bernardes em Ponte Lima no próximo dia 23 de novembro e é um concerto que nós esperamos correr durante o próximo ano possivelmente mais um ano, porque trabalhar um repertório totalmente novo envolve muito tempo de trabalho e quem sabe se não temos na calha, se calhar a produção de alguma coisa nova para lançar aqui nesses tempos relacionado com este concerto não um concerto a ouvir, o concerto está lançado mas se calhar vai sair por aí qualquer coisa nova, estamos a pensar nisso. Está aqui, tudo o que procuras em Viana lojas, restaurantes, serviços ou eventos Está aqui, é Viana no mapa e na palma da tua mão descarrega a aplicação ou visita Está aqui, está aqui Congelártico Peixes e mariscos variados e uma grande variedade em salgados na cidade de Viana do Castelo Temos produtos de alta qualidade para consumo particular e restauração aos melhores preços do mercado Estamos abertos de segunda a sexta-feira no horário normal e aos sábados das 9h às 13h Visite-nos no Largo Senhora das Necessidades nº 33 em Abelheira, Viana do Castelo ou ligue 964-12-875 Congelártico e tudo muito prático 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 A CIDADE NO BRASIL